Wendel, que lindo que Deus preparou para nossas vidas. Amor, sonhamos muito com esse momento. É uma grande realização do nosso sonho e começo de uma vida cheia de mudanças. Meu coração está radiante de alegria e cheio de emoção. Sempre rezer e pedir a Deus para uma pessoa como você. Amigo, carinhoso, companheiro, fiel, honesto e que gostassem dos mesmos gostos que eu. Somos um pouco diferentes em gostos, mas nos completamos muito. Eu sempre sonhei em me casar com o príncipe e Deus me enviou a você. Que não chegou de cavalo branco, como os contos de fada. Mas chegou num carro alegórico, soltando fogos de tapete vermelho e limousine e gritando o que me amava, que era louco por mim. Eu não te conheci num baile de princesa, mas curti os melhores carnavais, as melhores viagens da nossa vida. Foram muitos momentos bons. Mas a vida tem altos e baixos. E de repente seu coração não aguentou, meu amor. Não aguentou a pressão. Só pra descontrair. Mas então Deus provou que nos momentos de desespero, de tristeza, nosso coração é um só. E temos força e fé para superar juntos qualquer tempestade em nossas vidas. Eu poderia ficar aqui falando de tudo o que vivemos, mas quero viver mais e ter mais histórias pra contar, realizar nossos sonhos e construir nossa família. Wendell, meu príncipe, eu te amo. Eu te amo.